Urgente nação! Reforço inesperado pintando no cabuloso! Olá torcedor da raposa! Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades que surgem do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe seu like e vamos para a notícia! Pedro Martins é o novo homem do futebol do Vasco. Ele deixará o Cruzeiro, onde estava desde janeiro de 2022. A assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas o anúncio está próximo. Pedro Martins chega para ser o novo diretor executivo da SAF, cargo que já foi ocupado por Matos e Paulo Brax. Pedro Martins também substituiu Alexandre Matos no Cruzeiro, no início da era SAF com Ronaldo Fenônia. O diretor tem 36 anos. Há 777 partners observou o trabalho dele e viu que com bem menos dinheiro, os times competiram na mesma faixa da tabela. Recém-chigadual Palmeiras com esperanças de brilhar nos gramados sob o comando de Abel Ferreira, o talentoso jogador Caio Paulista viu-se diante de um desafio inesperado, a falta de espaço na equipe titular. Determinado a buscar oportunidades de jogo e ganhar mais experiência, o atleta decidiu pedir aos dirigentes do clube paulista para ser emprestado. Com essa decisão, os rumores começaram a circular nos bastidores do futebol brasileiro, e o Cruzeiro logo se destacou como principal interessado na aquisição de Caio Paulista. As conversas entre as partes envolvidas têm sido intensas, com representantes dos dois clubes negociando os termos do empréstimo. Para Caio Paulista, a possibilidade de vestir a camisa celeste e atuar em um clube de tradição como o Cruzeiro representa uma oportunidade única de mostrar seu talento e ganhar destaque no cenário nacional. O jogador está ansioso para contribuir com sua habilidade e dedicação, ajudando o Cruzeiro a alcançar seus objetivos na temporada. Esse é o Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!